O Progresso A natureza silvestre e saudável Já não tem mais e o coração me dói Não vejo as águas dos rios e riachos Tão cristalinas como antigamente Onde as espécies matavam a sede E a natureza sorria pra gente Veneno bravo do Progresso louco Poluiu tudo desgraçadamente Eu não sou contra a química Mas aquela que mata o homem Eu sou contra É muito lindo verduras plantadas Ver os trigais, os arrozais também Mas é na base do puro veneno Vem e me digam que graça isso tem Ganância triste querem plantar tudo Porque não plantam só a metade Reserve as matas a mãe natureza Que dá saúde para a humanidade Como é que antes plantavam e colhiam Sem o veneno não havia fome Porque um inseto combatia o outro E não morria envenenado o homem Mas gananciosos derrubaram as matas E é só veneno que o povo come E foi por isso que mudou a ecologia Quero a volta das verdes matas Quero as espécies do animal nativo Quero os peixes e as águas puras E também quero o progresso vivo Quero o retorno dos passarinhos Quero a pureza do campo e da serra Pra não matar o homem do amanhã Não ponham mais veneno na terra Quero que morra o cientista burro E no caixão leve todo o veneno Quero que nasça um cientista humano Com outra química para o terreno Vão se unir matas e plantações E amanhecer molhadas de sereno Vão se unir matas e plantações Obrigado.